Bom pessoal, vamos falar do PDT, Partido de Ciro Gomes, né? As coisas assim aqui são maravilhosas, né? Uma hora são inimigos, outra hora são amigos, outra hora ninguém tem nada, mas vamos embora. Eu sou Fagundes, 25 de fevereiro de 2022. PDT negocia a participação de Marina na campanha de Ciro. Se inscreve, comenta, compartilha, aperte o sininho das notificações, a marca, a opção receber todos, deixa o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar o Chave Pix, Conta Bancária e o nome da galera maravilhosa que tem colaborado com o nosso canal. Vem você também ser o colaborador do nosso trabalho, ajude o nosso canal. Nossas lives todos os sábados às 21h, exceto sábado agora dia 26, tá? Bom, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Rede Sustentabilidade, vem sendo sondada pelo PDT para que participe da campanha de Ciro Gomes à presidência da República. As negociações estão a cargo do presidente nacional do partido, Carlos Lupe, que tem conversado com Heloisa Helena, porta-voz da rede. A informação é da CNN Brasil. Aliados do PDTista querem Marina em um posto na estrutura da campanha. Caso ela negue, a intenção é que, ao menos, ela contribua com proposta para a área de meio ambiente. No ano passado, Marina chegou a ser cotada para serviço na chapa do ex-governador do Ceará, a tartaruguinha e o coronel. Bom, continuando. Ainda assim, a aproximação entre os dois partidos pode ser limitada. Isto porque, atualmente, Marina estaria mais inclinada a se candidatar a deputada federal por São Paulo. Nós a convidamos para que ela seja a candidata a vice-presidente do Ciro Gomes. Ela é uma pessoa que teria qualquer função que quisesse em nossa campanha eleitoral. Mas nós respeitamos a realidade do partido dela, que negocia uma federação, disse a CNN Brasil, presidente nacional do PDT. Atualmente, a rede está avaliando a formação de uma federação partidária com o OPSOL, que já articula apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O senador Andolfo Rodrigues já foi oficialmente convidado por Lula para atuar em sua campanha. Aí finaliza a matéria. Gente, é um jogo político miserento aqui, se você observar direitinho. Porque, ó, Marina Silva é a mesma que atacava Ciro Gomes, chamava ele de coronel, né? Atacava ele do cangaço do Nordeste, aquela coisa toda. E aí, de repente, o PDT tenta trazer ela para dentro da chapa Ciro, né? Ali, Ciro e... Que é a chapa Ciro e Marina, né? Acho que ele, enfim, não sei. A última chapa que ela compôs assim, como vice, não deu muito certo, não. O candidato que ela apoiava, como ela sendo vice, nunca mais vai poder disputar a eleição. Mas, enfim, a questão aqui, gente, é que é meio... Ah, você vê. Aí, ao mesmo tempo, o Partido Rede Sustentabilidade está apoiando o PSOL que apoia o PT. Quer dizer, estão criando uma federação. Rede, PSOL, PT, PSB... Agora, aí é que vem o bolo, porque PT é justamente o arqui-inimigo, pelo menos nesse momento, do PDT. Então, você observa. Olha a salada que é isso aqui. O PDT busca aliança com... Trazer pra sua chapa uma pessoa que faz parte de um partido que está se aliando a uma federação que tem nessa federação... Que vai dar nessa federação o apoio a um candidato que é seu arquivival. E o pior de tudo, o PDT está sendo desprezado por isso. Tanto a questão do Partido Rede se filiar, ou melhor, se aboletar lá no negócio, lá, junto com o PSOL e outros partidos pra apoiar o Lula, como também a própria Marina Silva prefere disputar uma vaga na Câmara Federal... Na Câmara como deputada. Em outras palavras, faz assim... Gente, é melhor nós apoiar o PSOL, apoiar o PT, é melhor a Marina disputar a eleição como deputada do que entrar no rolo do Ciro. Não, peraí, gente. Peraí que esse negócio de entrar no rolo do Ciro não caiu bem, não. Entrar nessa roubada do Ciro é melhor. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente faz um negócio aqui... Não tem a intenção de dizer a parte pejorativa, mas é que, às vezes, dependendo da mentalidade de quem está vendo, acaba aqui. Entrar no rolo do Ciro, do Ciro é lasca, né? Enfim, apesar que a bichinha não está mais chamando a atenção de ninguém. Mas deixa pra lá, né? Então, voltando aqui ao ponto. Você vê, é uma salada, gente. Esse negócio de federação está criando uma confusão lascada que vocês não têm ideia. É um rolo atrás do outro nessa questão de confeder... Ih, caramba, minha cadeira está começando desse, eu estou ficando pesado. Não é possível. É um rolo danado nessa questão das federações. E aí, o PDT não conseguiu emplacar ainda o vice do Ciro. A proposta seria a Marina, que cá pra nós, gente. Que peso tem Marina? Literalmente nenhum, né, gente? Mas, politicamente, também nenhum. A mulher não tem chamariz político algum. Zé Fini, não tem. Se olha pra Marina Silva assim, gente, você não vê nela... Não tem nem palavras. Não tem, eu não sei. Enfim, aí o cara chama Marina Silva... Das duas, uma, gente. Ou o PDT está doido, ou está desesperado. As duas coisas juntas, e aí você é a terceira. Na descrição, o Chave Pix conta bancária e ajuda o nosso canal. Dá aquela forcinha, seja um apoiador, gente, do nosso trabalho. E o nome da galera que nos ajuda está na descrição do vídeo. Tem também a nossa live todos os sábados, às 21 horas. Exceto sábado agora, dia 26 de fevereiro. Mas depois a gente está de volta. Enfim, lojinha do canal está na descrição, dá um pulinho lá. Beleza? Fui, gente!